Isso aconteceu aqui na Vila Olava, que já está aí. A polícia foi a uma residência para cumprir um mandado de tráfico, mas o suposto traficante não estava na casa. E durante a busca, os policiais encontraram todos os equipamentos de uma rinha de galo, além de vários galos presos em caixotes. Todos os animais estavam feridos e eles estavam também com a espora arrancada. A espora, que é aquela garra que o galo tem na parte de trás da sua pata, e estavam todas arrancadas porque eles colocam uma artificial, Silvier, para que todos tenham o mesmo poder de força na hora de brigarem. É uma maldade extrema, né Silvier? E além disso, também foram encontrados quatro cachorros com sinais de maus tratos e com as orelhas cortadas, o que caracteriza mutilação e crime. E como o homem não estava em casa, a polícia descobriu que a casa é alugada e autuou a proprietária da casa. Mas ela disse aos policiais que não sabia de nada sobre a rinha de galo. E os cachorros foram levados para uma ONG. Já os galos encontrados permanecem na casa, porque aqui em Jatai não tem nenhum local que esses galos podem ficar. E quanto ao homem, a polícia segue fazendo buscas por ele e não conseguiu encontrá-lo até o momento. Infelizmente, essa história é triste, né Silvier? Animais aí sendo usados para maldade por gente à toa. Animais aí